Música Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje está um vídeo bem legal Um vídeo de menininha, um vídeo pra você Mulher É vídeo pra mulher esse vídeo Porque eu vou dar algumas dicas íntimas Bom gente, eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre Como ser uma garota E lá eu dei várias dicas que eu descobri Dicas, sei lá, sobre menstruação Dicas da vida E vocês gostaram muito, eu recebi um feedback muito legal Tipo, poxa, a Amanda não sabia disso Que legal, nananã E hoje eu vou dar mais algumas dicas íntimas É um vídeo bem assim, informativo Um vídeo pra gente compartilhar experiências Espero muito que vocês gostem, tá bom? Antes de eu ver o vídeo, peço pra vocês me seguirem lá no meu Instagram Que é a RomandaDomênico E no meu Snapchat, que é a AmandaADomênico Tá bom gente? Então vem comigo acompanhar esse vídeo Primeira dica Sabonete íntimo Você precisa usar sabonete íntimo Esse negócio de usar qualquer outro sabonete Usar sabonete neutro achando que vai dar o mesmo resultado Por que não? Eu vou explicar pra vocês É o seguinte gente Na verdade existem sabonetes pra cada área do corpo Rô, sabonete íntimo, sabonete corpo Por que isso? É frescura? Não é Porque cada parte do nosso corpo tem um tipo de pH Então por exemplo, o pH da nossa região íntima é um pH mais ácido E ele é ácido pra evitar a proliferação de bactérias A proliferação é de micro-organismos, de fungos, essas coisas assim Então por isso que a gente tem um pH ácido Um pH ácido ele é um pH abaixo de 7 7 é pH neutro O que é abaixo de 7 é pH ácido E o que é acima de 7 é um pH básico alcalino Então quando a gente usa um sabonete neutro Que tem um pH 7 Você tá vendo que você tá aumentando o pH da sua região íntima Porque se é um pH ácido Você coloca um pH que é alto Você acaba modificando o pH daquela região Pode acontecer o aumento de fungos, de bactérias Por isso a importância de você aplicar Usar sempre um sabonete íntimo Porque ele vai ajudar a regularizar o pH daquela região Pra evitar qualquer tipo de complicação que você pode ter Dormir sem calcinha Essa dica é uma coisa que eu de uns 5 anos pra cá Comecei a fazer E gente, é maravilhoso É libertador Juro pra vocês Eu não suporto dormir de calcinha hoje em dia Mas 5 anos atrás eu não conseguia ficar sem Eu me sentia que o negócio tava muito solto Mas gente, a gente precisa sim Deixar a nossa região íntima Arejar, respirar, né Você não pode deixar ele abafado sempre Porque quando a gente deixa abafado Fica úmido E as bactérias, elas amam o ambiente úmido e abafado Então por isso que a gente não pode deixar Então se você começar a criar esse hábito Na sua vida de dormir sem calcinha Mas claro que você coloca um shortinho Não precisa dormir sem short Coloca um shortinho E você vai ver que é muito melhor, gente E pode evitar também problemas Vocês sabiam que algumas calcinhas deformam o nosso corpo? Eu, inclusive, deformei o meu corpo por causa de calcinha e calça jeans Porque quando você usa uma calcinha que ela possui Sabe esses elásticos em cima? Então, essas calcinhas são terríveis, gente Elas marcam aqui tanto o pneuzinho quanto essa parte aqui, ó E com o tempo, conforme você for usando anos Vai ficando sempre aquela marcação Depois você vai ver que fica permanente essa marcação Hoje em dia eu uso só calcinhas que não possuem costura Não vai deformar o seu corpo Não vai marcar e elas são muito mais confortáveis Quando a gente tá menstruada A gente tem que trocar pelo menos um mínimo Três vezes por dia o absorvente Tanto trocar o seu absorvente interno Quanto o normal mesmo Vai ficando úmido e abafado E é aquela mesma história Quando a gente tem um ambiente úmido e abafado As bactérias amam Então vai acontecer uma proliferação Sabe uma coisa que acontecia muito comigo Antes de colocar prótese de silicone? Tomava anticoncepcional E assim, o anticoncepcional ele melhorava muito a minha cólica Porque eu sou daquelas que tem cólica Aquela dor de vomitar E o anti, ele me ajudou a controlar essa dor que eu tinha Porém, todos os anos que eu tomei Eles davam algum outro efeito no corpo, né? E eu sentia muita dor nos seios Mas assim, gente, era tanta dor No dia que eu ficava menstruada Se eu fosse andar de carro Eu tinha que levar um travesseiro Pra ir segurando de tanto que me doía E o que eu fazia? Quando você sente muita dor nos seus seios A dica é você pegar uma bolsa de água quente Sabe aquelas vezes que a gente coloca na cólica? Então, pega, coloca em cima do seio Deixa ali um tempinho E depois você vai fazendo uma massagenzinha Vai massageando Vai aliviando Não vai aliviar tudo, não Mas ele vai aliviando a dor, gente Uma coisa que assim Eu jamais vou fazer Eu juro, eu tenho toque com isso Quando eu entro numa piscina, no mar Uma coisa assim Eu logo já vou ou pra casa Pra tirar aquele biquíni Ou eu nem entro Porque sou dessas Eu não suporto a gente ficar com o biquíni molhado Porque dá cistite Pra mim, gente Se eu ficar meia hora com o biquíni molhado Eu já começo a sentir dor pra fazer xixi Gente, não é bom Porque é aquela mesma história Do ambiente úmido Então evite o máximo Ficar com o biquíni molhado Se você vai passar uma tarde na praia Deixa pra entrar no mar mais pro final da tarde Sabe? E eu faço isso Às vezes a gente acaba meio que se controlando Se privando Mas é bom, gente Eu acho que a gente tem que preservar a nossa saúde Eu acho que é muito importante Uma outra coisa que a gente deve evitar de usar É aqueles papéis higiênicos Que eles são coloridos Ou que tem perfume Evita porque também faz mal Pra nossa região íntima Não é legal Então a gente sempre tem que buscar o mais neutro O mais naturalzinho possível Depilação com gilete É complicado, né? Então uma dica pra quem tem foliculite Como eu Porque tem foliculite, gente Na verdade sim O certo é você sempre depilar Na direção que os pelos estão crescendo Então se o pelo da perna Tá crescendo pra baixo Você sempre vai passar a gilete pra baixo Mas eu sei que é meio viciante, né? Porque se a gente passa ao contrário Parece que fica mais depiladinho Só que daí que causa foliculite Então a dica é você A primeira vez que você passar a gilete Passa assim E depois você pode vir ao contrário passando A próxima dica também falando em gilete A gente não pode usar muito tempo a mesma gilete Uma das causas também da foliculite é isso Gilete muito velha Então uma gilete você pode usar no máximo 8 vezes Muitas vezes a gente vai comprar E é meio carinho Infelizmente é uma coisa que a gente tem que gastar Pra evitar dar aquela foliculite Que são aquelas bolinhas na perna Que viram espinha Aquele pelo que encrava Então a gilete tem que ser usada no máximo até 8 vezes Tá bom? Uma coisa que eu fazia errado também É dormir com o sutiã Querendo ou não a gente se sente mais seguro Ainda mais depois que a gente coloca a prótese Sei lá, tá segurando ali E pra dormir A gente tem que dormir sem sutiã sim Porque o sutiã ele acaba comprimindo Então pode piorar a nossa circulação Sanguínea e linfática E futuramente pode causar dando nódulos Belignos, óbvio Mas alguns nódulos Se você usa o sutiã muito apertado Sempre Então pelo menos uma hora do dia Um momento do dia Seja pra dormir Tira o sutiã, sabe? Academia Sempre com o top Bem apertado Pra segurar os peitos Normalmente a gente pula A gente corre E o pelo Pelo O peito balança, né? E o efeito da gravidade Faz cada vez mais que o seu peito Vai cair Então sempre com o top Bem apertadinho Pra deixar ele bem ali no lugar Não ter perigo De acontecer nada, né? E fora que assim, gente Se você vai pra academia Não coloca um top Muito apertado Você, sei lá Faz uma aula de jump Que você ficou pulando Depois Você não fica com dor nos seios Eu sempre ficava Quando eu fazia isso Antigamente, né? Aí que caiu a minha ficha Não Eu tenho que usar tops apertados Muitas vezes Hoje eu uso dois tops E gente Gente, é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das minhas dicas Que eu uso no meu dia a dia Se você tem mais alguma dica legal Conta aqui embaixo Nos comentários É muito legal A gente compartilhar informações Dicas de mulher De amiga pra amiga Sabe? Pode ter coisas assim Que eu falei aqui Que vocês tipo Achem um absurdo São dicas que eu uso E que sempre deram super certo Pra mim Então eu espero Que eu passe Sei lá Alguma informação Que vocês absorvam Alguma coisa Pro lado positivo, tá? E não pro lado negativo Um beijo pra vocês Tchau